Quantas vezes Quando espinhos me inferem a minha carne E não vejo quem a possa consolar Levanta-te Depois de agir Jesus é o remédio Ele vai te consolar Mesmo estando em espinhos Ergos olhos Esqueço tudo e caminho Sem temor As calúnias desta vida Não vai impedir Que eu vejo a tua glória Meu Senhor Levanta-te Se for te agir Jesus é o remédio Ele vai te consolar Ele vai te consolar Se for te agir Se for te agir